É isso, o Tribunal Superior Eleitoral atesta segunda-feira através do seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou 561 municípios em todo o Brasil a receber as Forças Armadas, as Forças Federais, uma legislação que é prevista desde 1965, esta solicitação. No Amazonas, até o momento, foram autorizados esse envio dessas tropas, apenas 26 cidades divididas, em 23 zonas eleitorais. O maior índice no país é no estado do Rio de Janeiro, que vai receber 167 municípios, essas Forças Federais. Lembrando que para você solicitar é através dos TREs que fazem essa solicitação para o Tribunal Superior Eleitoral, explicando o motivo e o porquê tem a necessidade das Forças Federais no município. Volto com vocês no estúdio.